Estamos aqui com o Felipe, que é um apoiador do Projeto Tênis na Lagoa. Como é que você conheceu o projeto? Então, eu conheci o Alexandre através de amigos em comum. Isso já deve ter uns 10 anos, mais ou menos. E desde então eu comecei a jogar tênis. Minha primeira aula foi com ele. E desde então, assim, às vezes eu não consegui continuar muito o tênis. Mas eu sempre vim aqui, sempre dava um alô e sempre que eu posso consigo fazer uma aula aqui. Entendi. O que você acha sobre essa influência que o Alexandre tem aqui no projeto? Sobre essa iniciativa que ele tem de criar, de fundar um projeto social para ajudar e alcançar muitas crianças? Então, acho que é uma iniciativa linda. Não tem como resumir se não for linda. Porque o número de crianças que já passou aqui, o número de horas que ele passa com essas crianças é uma coisa que realmente não tem preço. E eu fico feliz de conseguir participar de alguns eventos, de conseguir ser colaborador. E acho que é isso. Acho que o Alexandre merece tudo o que ele tem aqui. Porque é através dele que muitas crianças conseguiram algumas oportunidades que não teriam se não fosse por ele. Obrigada. 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 Obrigado.